Doutor Fernando Pões, presidente da FENABRAVA e Ceará, o balanço deste ano? Muito bom, nós terminamos novembro com uma performance boa e esperamos em dezembro fecharmos o nosso objetivo que era de 60 mil carros no ano e acredito que nós vamos ultrapassar chegando a 63, 64 mil carros. Isso dá um incremento de quanto comparado ao ano passado? O IPI termina agora em dezembro, os senhores vão lutar para que entre um ano com o IPI? Eu não acredito muito que a presidenta transfira esse IPI para o próximo ano, mas, poxa, pedi ofertar nunca da grava.